Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no último dia de maio nós celebramos então o mistério da visitação da Virgem Santíssima à sua parenta, Santa Isabel. Nós, ao celebrarmos esse mistério, dentro da novena de Pentecostes, vemos ecoar no nosso coração aquela frase, quando a saudação de Maria chegou a Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, Maria, sem dúvida alguma, está intimamente ligada com a vinda do Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou aqui na terra a Sua Mãe. É de nós nos perguntarmos por que Jesus não levou a Virgem Santíssima para o céu logo, por que ela não foi com Ele e já não fizeram os dois a ascensão e a assunção na mesma data, afinal, os dois eram inseparáveis, são inseparáveis. Mas é que Jesus precisava que a Sua Mãe continuasse aqui na terra para interceder pela Igreja nascente. Sim, deixa eu explicar. Eu preciso que você compreenda que Deus quer nos salvar e Ele já nos salvou pelos méritos da paixão do Seu Filho na Cruz. Mas, para a aplicação destes méritos e dessa salvação, Ele quer a nossa cooperação e a nossa colaboração, Ele quer que nós mereçamos, por isso é um grave erro você achar que nós vamos ser salvos sem fazer por merecer. Pois bem, é necessário que haja alguém que seja causa meritória, sim, não somente da sua salvação, mas também intercedendo para que você receba o Espírito Santo para a sua salvação. O que é essa história de causa meritória? Bom, vamos fazer uma comparação, imagine que você tem um escravo, alguém que trabalha durante dez anos merecendo um salário para que se possa alforrear esse escravo. Uma vez que essa pessoa mereceu o dinheiro, ela vai e entrega para você o cheque e você vai lá e liberta o escravo. Você foi somente uma causa instrumental. Quem foi a causa meritória? Foi aquela pessoa que trabalhou. Pois bem, os apóstolos ficaram neste mundo para evangelizar, mas precisavam de alguém que fosse causa meritória e que continuasse se sacrificando, se entregando e intercedendo e essa foi a Virgem Maria. Na novena de Pentecostes, estavam lá os apóstolos reunidos, a Igreja que estava nascendo junto com a Virgem Maria, no cenáculo, em oração. Ali, uma pessoa, mais do que todas as outras, merecia pelo seu sacrifício, pela sua entrega, pela fornalha de amor que era o seu coração, imaculado, a vinda do Espírito Santo. Sim, este coração que canta o hino do Magnificat do Evangelho de hoje, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, este é o cântico do coração de Maria, Ele fez maravilhas nela. Sim, que maravilhas foram essas? As maravilhas de poder e amar, amar e amar, amar Deus abundantemente. Por isso, nesta novena de Pentecostes, esta Virgem bendita conosco reza. Nós estamos no último dia do mês de Maria, neste ano de Maria, num dia de Maria, peça a Deus o Espírito Santo, junto com Ela, Ele certamente irá ouvir, porque embora nossos méritos sejam pequenos para merecer a vinda do Espírito Santo, por isso, os méritos da Virgem Santíssima são enormes, são incomensuráveis. Seja dela, faça como Jesus fez com Maria e com o discípulo amado, entregou Maria a Ele e Ele a Maria, se entregue totalmente a Ela, você verá, verá que tê-la no seu coração sempre é ter uma intercessora, uma onipotente suplicadora, sim, intercessora, a onipotência suplicante conosco, porque ela mereceu pelo seu amor extraordinário. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.